Olá pessoal, eu sou o Cássio Augusto e esse é mais um vídeo da série de vídeos respondendo perguntas, onde eu respondo as perguntas mais complexas que as pessoas me fazem. No vídeo como criar um sistema operacional do zero em seis passos, que eu publiquei anteriormente, o João Gabriel perguntou, eu consigo usar um sistema operacional baseado em um software, por exemplo, o Chrome OS gostaria de poder customizar o Android para, assim que eu ligasse o dispositivo, ele executasse um aplicativo e não tivesse como sair dele. Não sei se seria necessário para isso criar um sistema operacional. É possível fazer uma customização do Android? Ou fazer uma segunda versão do Android, fazendo uma distro Linux para celular? Então a minha resposta aqui é com foco em ajudar ele a obter os recursos que ele precisa para resolver esse problema e poder ajudar ele nessa questão, usando os conhecimentos que eu tenho e com isso ajudar ele. E a minha resposta foi sim, Android é Linux. Se você fizer root no seu Android, é possível fazer algumas alterações no funcionamento do sistema. Pesquise também sobre ROMs customizadas para Android. Estudo a programação para Android e ver também o que é possível fazer usando os recursos que o próprio Android oferece. Eu já usei alguns aplicativos que bloqueiam o resto do sistema e ficam na frente de tudo. Um deles é o Sleep Eyes Android, que é um aplicativo despertador com QR Code, com o recurso de bloquear o sistema inteiro e abrir só a tela do despertador. e ele fica tocando até apontar o celular, até apontar a câmera do celular para um QR Code em algum lugar, que no caso desbloqueia o aplicativo. Outro aplicativo que eu já usei e que utiliza esse recurso, ele impedia de usar o resto do sistema, é um aplicativo que bloqueia outros aplicativos com senha. Ou seja, quando abre o outro aplicativo, ele aparece na frente e só libera outros aplicativos ou o resto do sistema depois que colocar essa senha. Então é possível fazer isso sem precisar criar outro sistema operacional. Estuda a documentação e os recursos e as APIs do Android para aprender como fazer o que esses apps fizeram para bloquear o sistema. Então, eu vou rolar aqui para baixo para você ver a solução que ele encontrou para isso. Cadê a pergunta? Então, essa foi resumindo a minha recomendação. Falei algumas dicas. Uma é fazer root no Android. É possível fazer isso com root usando os próprios recursos do Linux, já que o Android é Linux. E o outro caso não fosse possível dessa forma, seria possível com o marrom customizado. Mas eu falei também sobre uma forma mais simples de resolver o problema, que é utilizando os recursos do próprio Android, a própria programação do Android para o Android. Eu citei alguns exemplos de aplicativos que implementam isso, como o despertador que bloqueia a tela e o aplicativo que bloqueia os aplicativos do celular através de senha. E aí, eu recomendei ele estudar documentação, recursos, API do Android e recursos de programador do Android. E aí, chegar à conclusão de como ele poderia fazer esse recurso. E aqui no final ele agradeceu. Eu estou aqui. Muito obrigado. Eu vou procurar saber sim. Descobrir algo que pode funcionar. No próprio Android tem uma função de fixar um aplicativo. E aí, o aplicativo fica aberto e você só consegue sair dele se colocar uma senha. Então, dessa forma, se isso funcionar, é bem provável que o problema dele esteja resolvido. Então, muita coisa você pode fazer usando os próprios recursos que os próprios ambientes de desenvolvimento, APIs, linguagem, oferecem. Então, eu não sou nenhum especialista em desenvolvimento nativo para o Android. Apesar de eu saber fazer isso. Mas, como não é minha especialidade, eu não pude recomendar diretamente o código que ele vai colocar lá. Mas, da forma como eu expliquei, isso com certeza ajudou ele a procurar. Saber onde procurar e saber as possibilidades que existem. E se você se interessa por Android, como de costume, eu vou recomendar livros. Eu sempre recomendo. E eu vou recomendar livros... Não necessariamente recomendar, mas eu vou citar livros de Android que eu utilizei e que eu recomendo. Cadê o livro? É, infelizmente o livro... Ah, infelizmente o livro não está... Ah, achei o livro. Está aqui, sim. Esse livro aqui, Android para programadores. Esse daqui que eu tenho é um livro antigo. É uma edição antiga desse livro, mas esse livro foi reeditado inúmeras vezes. E como a qualidade é ótima, os autores também produzem material de ótima qualidade. Então, eu recomendo que você estude, mas não com esse que eu mostrei, mas com a edição atual dele. Esse é sobre Android nativo. Mas, isso mais em caso de recursos mais específicos, assim. Mas, em geral, eu não programaria Android nativo. Eu prefiro utilizar frameworks como Cordova, PhoneGap, Ionic e por aí vai. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal e assista aos próximos vídeos. Eu quero agradecer a todos que se inscreveram. Já chegamos na meta de 4 mil inscritos. Pode parecer pouco, mas levou bastante tempo para chegar nisso. E vamos... Eu peço que vocês compartilhem para poder aumentar isso ainda mais. Então, é isso e até o próximo vídeo.